Bom, olá pessoal do YouTube, mais um videozinho curto aqui pra vocês. Muitos vêm se falando sobre o Enem, parece que o Enem baterá ou bateu um novo recorde de inscritos, né? O Enem é uma bela ferramenta para acesso à universidade pública, principalmente. E como o Enem é uma avaliação bastante conhecida, eu separei algumas pérolas aqui pra vocês. As aves têm na boca um dente chamado bico. Olha só, que é isso, hein? Vamos lá pra próxima. Para cuidar do meio ambiente, tem que aguar as plantas, matar as baratas e deixar as árvores ter filhos. Meu Deus! O habitat dos políticos fica na capital do Brasil, que é dentro de Brasília, que é o mesmo nome do carro dos mamonas assassinas. Esse é o tipo do candidato que não tem o que falar e fica enrolando, né? E solta uma dessa. Na verdade, nem todo desmatamento é tão ruim. Por exemplo, o do Aedes aegypti seria um bom beneficácio para o Brasil. Boa, garoto! Boa! O grande problema do rio Amazonas é a pesca de peixes. É, se não fosse pesca de peixes, o que seria, né? Vamos nos unir juntos de mãos dadas para salvar o planeta. Interessante. O Brasil não teve mulheres presidentes, mas várias primeiras damas foram do sexo feminino. É, tem razão, tem razão. A previdência social assegura o direito à enfermidade coletiva. Ai, ai. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curta o meu vídeo e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto